Olá pessoas lindas do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha bromélia, as minhas bromélias, porém esta aqui está muito linda, magnífica, com suas florzinhas. Gente, eu adoro essas florzinhas, eu acho elas assim muito delicadas, né? Ela lembra a helicônia, né? Sendo que a helicônia ela dá umas flores maiores, não é linda, gente? Linda demais, muita graciosidade na sua formação, linda. Tchau. 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 E até a próxima Beijos da mão